Amigos, que alegria, vocês estão gostando desse novo modelo dessa FAP? Nós tivemos algumas mudanças, era uma expectativa antiga do pessoal do comércio de diminuir os dias. Fizemos este ano com cinco dias, dobramos a grade de shows. Nós sempre trabalhamos com muita responsabilidade, no ano passado nós deixamos de fazer a FAP para investirmos nas cirurgias eletivas, o que possibilitou fazermos mais de 400 cirurgias e neste ano nós conseguimos nos programar dentro de um planejamento. Já lançamos uma nova fase de cirurgias eletivas e nós conseguimos trazer esta grande FAP. E já quero anunciar aqui, falando de saúde, aliás, Lu, a minha esposa, a presidente do Fundo Social de Ourinhos, mais uma vez, que lindo que é.